Aaaaantes de começar o vídeo, faça isso no seu player. Agora sim! Olá! Esse vídeo foi gravado a 60 quadros por segundo e renderizado a 30 quadros por segundo a 50% da velocidade normal. Ou seja, se tu ainda não alterou as configurações de reprodução como eu indiquei no início do vídeo, tu está me ouvindo falar em câmera lenta como se eu estivesse bebaço. Isso, pessoal, é uma maneira de enganar o YouTube e fazer ele rodar a 60 quadros por segundo. Basta enviar ele na metade da velocidade normal e depois mudar a reprodução para 2 nas configurações. Eu decidi fazer esse vídeo porque em breve nós teremos essa taxa de quadros no YouTube, 60. e alguns youtubers como o RafaelBF estão fazendo esse truque já para enganar o YouTube e para termos uma prévia do que vai ser assistir a 60 quadros. Por exemplo, agora vocês estão vendo uma partida de MW3 nesse framerate e é exatamente isso que vocês vão ver no futuro. Mas se por acaso você for dizer que não viu diferença, eu vou te falar uma coisa... São seus olhos... Eu sei que para muita gente vai dar uma sensação muito estranha no início assim que muitos canais começaram a postar vídeos a 60 quadros. Mas o que foi pouco dito até agora é como exatamente a gente vai ter a opção de mudar de 30 quadros para 48 ou 60 quadros por segundo. Nós não sabemos ainda se vai surgir essa opção no menu do player ou simplesmente vai ser que nem agora. Não sei se vocês já perceberam, mas esses vídeos que o YouTube já disponibilizou num framerate mais alto Na verdade, a taxa de quadros depende de qual resolução você está assistindo. Se você deixar na 480p ele vai rodar a 30 frames. 720 e 1080p ele vai rodar a 60 frames. E no início eu até achava que a 720p ele rodava a 48 e 1080p rodava a 60, mas na verdade os dois rodam a 60 quadros. É só ver ali na estatísticas para nerds. Então ainda não sabemos como é que vai ser essa parada aí. Se o YouTube vai disponibilizar os três frame rates ou não. Porque eu estou ligado que muita gente vai querer continuar assistindo os vídeos a 30 quadros. E não quer ter que ir para o 480p para ver o vídeo. Então o YouTube tem que analisar bem como é que eles vão fazer isso para não prejudicar as pessoas. Mas ainda vamos dizer veremos. O vídeo está chegando no seu fim pessoal. Eu estou ligado que muita gente preferiu deixar o vídeo rodando na velocidade normal só para ver como é que eu ficaria bêbado. Mas então fechamos esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aguardem os novos frame rates. Eu não vou fazer mais vídeos assim até chegar essa ferramenta nova. Isso foi só um teste na verdade. Só para ver como é que fica o vídeo. Porque na real o áudio fica um pouco comprometido. Ele perde um pouco de qualidade se a gente bota o vídeo na metade da velocidade. E depois força ele a reproduzir no dobro da velocidade. Portanto eu finalizo o vídeo por aqui pessoal. Espero que vocês tenham gostado de ver uma partidinha de COD a 60 frames falsificados. Tchau. Até o próximo vídeo.